e estiagem, se aproximando agora, né? Doenças contraídas pelas vias respiratórias ficam cada vez mais comuns. Esse é o caso da catapora, que já tem vacina disponível para atuar na prevenção, mas ela segue em falta aqui no município e isso tem preocupado o setor de saúde. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. Desde o mês de fevereiro, Três Lagoas têm registrado um frequente desabastecimento no estoque da vacina contra a baricela. A última remessa foi enviada no mês de março e desde então a central de imunizações não recebeu mais nenhuma dose. De acordo com a enfermeira responsável pelo órgão, Fernanda Nery, o problema tem ocorrido a nível nacional. Uma vez que há um desabastecimento nacional, a gente também não consegue comprar, porque a rede privada também está com essa dificuldade de adquirir. Então, o nosso suporte, que é o Estado, relato que a incidência é esperar para ver o abastecimento nacional. Uma vez que há o abastecimento nacional do imunobiológico, logo será vindo aqui para o nosso município. Neste ano de 2024, Três Lagoas recebeu 654 doses da vacina contra a catapora e todas elas foram aplicadas, assim, zerando o estoque. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 940 crianças estão com a imunização atrasada aqui no município. O imunizante é aplicado em duas doses. A primeira em crianças de 15 meses e a segunda na faixa etária dos 4 anos de idade. Para a enfermeira, é importante que todos que fazem parte do grupo prioritário estejam imunizados contra o vírus. A catapora sempre dá com uma alta incidência no público infantil e, principalmente, a transmissão é por via respiratória. Então, a transmissão é feita de uma forma rápida e muito contagiante. Ela pode ter, sim, algumas complicações. É uma doença que tem que ser prevenida, é uma doença que pode ser prevenida com a vacina. Então, é muito importante que a gente continue tanto fazendo a prevenção da vacina como as cautelas de, no caso, de contrair a catapora, que é as mesmas para as vias aéreas, doenças de transmissão de vias aéreas. Apesar de ser mais incidente em crianças, pessoas imunossuprimidas ou com doenças crônicas também têm prioridade na vacinação devido aos efeitos adversos que a doença pode causar. O período mais seco e com temperaturas mais amenas é mais propício para a contaminação da doença, que é transmitida pelas vias aéreas, sendo mais suscetível em crianças. As aglomerações em espaços mais fechados facilitam a propagação do vírus. Quando infectado, os sintomas podem surgir e evoluir rapidamente em menos de 24 horas, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapam. Como é uma doença que manifesta-se na pele, a gente percebe as primeiras bolinhas, que parecem bolhas com água dentro, nos primeiros sinais é muito importante essa criança já ser afastada, tanto das escolas como também de convívio social, brinquedotecas, ambientes públicos. Então, essa criança precisa ficar de atestado em casa. Então, e também a gente precisa que essa criança tome medicamentos, porque a criança também pode ter dor de cabeça, febre, ela fica uma criança mais quieta, não tem tanta disposição para brincar. E, claro, que a hidratação também é uma questão importante, a gente tem que hidratar mais essa criança também. Então, fazer a hidratação correta, uso de medicamentos prescritos por médico, e em casa de atestado. Uma pessoa só pega catapora uma vez na vida. Apesar de ser comum em crianças, adultos que nunca foram infectados também estão vulneráveis. Mas eles não são o público-alvo da vacina. Com a incorporação do imunizante no calendário em 2013, os casos mais graves de catapora foram sendo controlados. E hoje a doença está mais branda e não há registros de hospitalizações recentes em Três Lagoas. Mas, ainda assim, é recomendado que a pessoa infectada passe por uma avaliação médica. É de extrema importância essa criança ser avaliada, mesmo porque se ela tiver algum probleminha de saúde, ser de algum grupo de risco, pode ser que os sintomas venham mais fortes, riscos mais intensos, né, para a gente evitar em uma hospitalização. Então, é, sim, de grande importância. E, de preferência, avisar na unidade de saúde. Olha, avisar o agente comunitário ou ligar na unidade de saúde. Olha, eu acho que meu filho está com catapora. Verifica um melhor horário para eu levar meu filho para a unidade? Visto que a gente sabe que quando a gente chega na unidade de saúde, nós temos várias crianças, idosos, gestantes, que estão lá presentes na recepção e só de ter o contato pode adquirir também a catapora. Então, eu acho que vale a pena, se você tem um agente comunitário de saúde que está ali sempre em visita na sua casa, ou alguém da unidade que você conheça, ou até o telefone da unidade, pergunta, olha, qual é o melhor horário? Eu não quero ficar na recepção junto com outras crianças, outros pacientes, com o meu filho lá, porque eu sei que pode passar para todo mundo também. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável pela distribuição das doses, afirma que conta com um imunizante em estoque e que eles serão encaminhados aos municípios de forma imediata, caso haja registro de algum surto. A pasta também relata que o Ministério da Saúde realizou uma aquisição emergencial da vacina, mas que os estoques só serão restabelecidos em 2025. 2025.